Amigos e amigas de Bato Cora, estamos hoje, dia 20 de março, trazendo algumas informações importantes ao nosso povo. Nós estamos adotando todas as medidas para prevenir o nosso povo do vírus, do coronavírus. Nós suspendemos todas as aulas, suspendemos todos os EVs, aglomerações de pessoas, regulamos a jornada de trabalho dos nossos servidores, enviamos os servidores em risco para as suas residências. Nós temos um plano de contingenciamento, estamos com a UMPA, o hospital e nossas UBSs trabalhando, inclusive estão de portas abertas para as urgências e as emergências, porque os atendimentos e as cirurgias eletivas nós suspendemos todas. Nós estamos também acompanhando e orientando as pessoas para que nós possamos evitar qualquer transtorno ao nosso povo. Quero registrar que nós temos hoje, estamos incluindo no sistema um caso suspeito do coronavírus na nossa cidade, um paciente que veio do Goiás, passou por Brasília, mas que não tem nenhuma confirmação ainda. Porém, no dia de hoje, dia 20, já demonstra sinais de melhoras. Ou seja, nós não temos ainda nenhum caso confirmado na cidade de Barra do Cora. Estamos acompanhando mais outros quatro pacientes suspeitos. Estamos fazendo um trabalho de investigação para que nós possamos considerá-los pacientes que estão sob risco ou não. Eu quero aqui tranquilizar todo o povo de Barra do Cora e dizer que nós estamos adotando todas as medidas para prevenir o nosso povo. Que, inclusive, se for necessário medidas mais duras, medidas mais emergenciais, assim nós iremos prosseguir. Quero aqui, para concluir minhas palavras, em dizer que a Prefeitura está trabalhando, os nossos servidores, a nossa Secretaria de Saúde está acompanhando e monitorando todos os casos. Nós temos hoje já, inclusive, dependências para que nós possamos internar pacientes que necessitem de uma atenção maior, de uma atenção especial. Estamos pedindo a Deus que preserve o nosso povo e que nós possamos, juntos, superar o mais breve possível todo esse surto de vírus do coronavírus. Quero aqui registrar que tenho recebido inúmeros pedidos e solicitações para que nós possamos ser mais rígidos neste momento, inclusive fechando comércio e estabelecimentos. Mas eu repasso a todos esta responsabilidade. Se nós ficarmos em nossas casas, em nossas residências, não irão ter mais motivos para que esses estabelecimentos fiquem abertos. Então só cabe a nós, com muita prevenção, ultrapassar todos esses obstáculos. Que Deus abençoe. Barra do Corda. Um forte abraço.